O Benfica deverá ser dos clubes mais antigos em Portugal, com prática ininterrompida da modalidade de vôleibol. Sejamos José Bagos e fui jogador de vôleibol do Benfica durante cerca de 15 anos, desde 1970 até cerca de 1986. Durante todo este tempo fui atleta 100% amador, eu e todos os outros. E tal fazia uma enorme diferença, pois a nossa equipe era um conjunto de amigos que se reuniam para jogar vôleibol, em complemento a outras atividades diárias, tais como estudar e trabalhar. A cresce que a formação interna do Benfica produzia excelentes resultados, já que a maioria dos jogadores sénios era a oriúme das camadas jovens do Benfica. E aqueles que não eram, bem cedo tinham vindo para a equipa e aí ficavam. Havia, pois, uma cultura de equipa constituída. Na altura encarávamos a prática de vôleibol com um espírito muito sério, pois a dedicação no treino, assim como no jogo, era grande. E os momentos de contração em equipa só deveriam ocorrer depois dos treinos ou dos jogos. E se ocorriam? E de que modo ocorriam? E era logo após, no balneário. Durante os jogos e os treinos, era-nos exigida uma grande concentração, conforme referi. E nos jogos, mesmo com equipas mais fracas, tentávamos dar o melhor, pois considerámos que essa seria também uma forma de respeitarmos o adversário. A minha família é de vôleibolistas. O meu primeiro treinador, e que me ensinou muito logo desde os 10 anos de idade, foi o meu pai, Nuno Bagos, o antigo jogador de vôleibol do Benfica e, na altura, treinador de vôleibol do clube. Os meus dois irmãos, Nuno e Pedro, foram jogadores do Benfica. O meu pai e nós todos somos sócios de mérito do Benfica. A minha mulher foi jogadora de vôleibol do Benfica durante cerca de 10 anos, e o meu filho, idem, cerca de 7 anos. O vôleibol esteve sempre presente, este me lembro, e ainda hoje está nas nossas vidas. Hoje, grande parte dos meus amigos teve uma relação direta com o vôleibol, quer como antigos companheiros de equipa, quer como antigos adversários. Quando comecei a jogar como federado no Benfica, na época de 70, a nossa equipa de juvenis tinha por base os jogadores do peixe de Alçacim. Tínhamos do desporto escolar e o escalão de federados de vôleibol, mais baixo era o de juvenis. Essa equipa foi campeã nacional de juvenis em 71 e 72, tendo ganho de todos os jogos. E mais tarde, em junho, voltou a ganhar o campeonato nacional na época de 73 e 74. Nas camadas jovens, ganhámos sempre o campeonato regional e os torneios de abertura. Depois de nos cêneros, continuámos a ganhar todos os campeonatos regionais até 1881, tendo vencido 6 taças de Portugal e finalmente um campeonato nacional. Durante estes anos todos, tive muitos bons momentos, quer nos treinos, quer nos jogos, quer em descontração após os treinos e os jogos. Menos bons, também tive, mas recordo sobretudo os bons momentos, que foram bem além dos títulos que conquistamos. Joguei com excelentes jogadores no Benfica e não quero destacar ninguém em particular, pois o vôlei é uma modalidade em equipa em que todos, sem exceção, contribuem para o sucesso da equipa e se um jogador sobressai, é porque os outros lhe criam condições para que ele possa sobressair. Todos brilham, de facto, mas todos têm que carregar o piado. E ainda hoje acaba, de certo modo, ser assim. Os meus capitães em sênior, dos meus capitães, relembro o Vítor Caroço, o Valério Capaz, o Carlos Segredo, o Elidio Ramos e o meu irmão Pedro Barros. Dos treinadores no Benfica, recordo-me José Bruno Duarte do Monteiro, do meu pai Nuno Barros, do Fernando Luís, do Elidio Ramos e, por fim, do meu irmão Nuno Barros. Com todos aprendi e a todos devo que alguma coisa consegui ser como jogador. Destacando naturalmente o meu pai, pois foi o meu treinador durante grande parte da minha vida como jogador. A minha posição na equipe era arrematador e, normalmente, quando estava no ataque, fazia duas posições de entrada e uma de saída de rede. Era um blocador mediano. Não era bom recebedor, nem bom defesa. Um bom cepo, até. Não saltava muito, nem tinha grande elasticidade. Contudo, tentava comatar todas estas falhas, dando, na posição de arrematador, o meu maior contributo para a equipe. Tenho presente situações em jogos que, fizesse o que fizesse, saia tudo bem. Em particular, lembro-me numa final da Taça em Braga, com o Leixões, conhecido campeão nacional nesse ano, em que devo ter atingido uma porcentagem de eficácia no remato de cerca de 100% ou perto disso. Pois, sempre que arrematava dava ponto. Cada tiro era um melvo, como dizíamos, na altura. Lembro-me também de outros jogos, ganhos e perdidos, tantos que foram, de finais ganhas, sem sermos os favoritos. Como, por exemplo, uma ponta delgada contra o Futebol Clube de Porto, que tinha sido campeão nacional nesse ano. E, claro está, do célebre jogo em espinho, num ambiente extremamente hostil. Começámos o jogo levando logo um bruto capote. O Fernando Luís, que era nosso treinador reitado, ameaçou-nos a todos, que nos punha no banco. Depois de uma forte reprimenda do Fernando Luís, começámos a virar o jogo. O jogo foi interrompido com uma invasão do campo, com tentativa de agressão ao árbitro incrível. E, após o recomeço do jogo, lembro-me de termos entrado decididos a ganhar. E a nossa vontade de ganhar foi superior à do adversário. E fomos, finalmente, campeãs nacionais. O que perseguíamos há muito. Tantas vezes já tínhamos ficado em segundo. Foi a primeira vez que o Benfica foi campeão nacional e a última vez que foi com uma equipa de jogadores 100% amadores. E, lembro-me de uma altura, já competíamos com equipas profissionalizadas em Portugal. Hoje, continuo a seguir o vóleibol do Benfica e vou, variadas vezes, assistir a jogos no nosso pavilhão com a família. E sempre que lá vou, reencontro amigos e velhos conhecidos. Sinto-me bem. Sinto-me na minha casa, mas sempre com enormes saudades quando fui praticando. Muito obrigado à BTV por esta oportunidade de recordar bons momentos que o Benfica me proporcionou.